Mostra-me Tua graça no vale Mostra em mim a morte, Tua vida Mostra em mim a dor, Tua alegria Na fraqueza, Teu poder Que comigo aqui As pessoas não oram porque elas não creem no poder da oração E eu quero dizer que a oração tem muito poder Todos nós hoje aqui, se pararmos para cada um falar Das vezes que o Senhor já ouviu suas orações Nós vamos passar aqui o ano inteiro A oração tem poder Em Mateus 21, 22 O Senhor diz em tudo o que pedir em oração Se crer, você esquecerá Há poder na oração A oração tem muito poder Vou contar a história de um homem Que muitos de vocês aqui conhecem Esse homem Tinha 10 anos de idade Estava numa excursão da escola Ele era dos Estados Unidos E a excursão era na Inglaterra Na excursão da escola Estavam na visita Alguns patrimônios de história E eles entraram na casa De um homem de Deus John Wesley Um guia que mostrava Essa é a casa de John Wesley Esse é o quarto de John Wesley E no quarto de John Wesley Por mais incrível que pareça Havia marcas Na capiceira da cama Havia marcas de dois joelhos no chão De tanto que aquele homem orava E depois da excursão Eles foram E a professora começou a contar aos alunos E ela viu que faltava um aluno E a pessoa então voltou à casa Para ver se achava esse aluno E quando a professora voltou Ela encontrou esse menino De 10 anos de idade De joelhos no mesmo lugar Em que John Wesley orava Em que tinha a marca de seus joelhos E esse menino estava orado E eu estava dizendo Senhor faz de novo O que você fez com John Wesley Na minha vida Faz de novo E esse menino É o Billy Graham Billy Graham foi um grande homem de Deus Morreu este ano Aos 99 anos de idade Mas deixou um legado tremendo E que todos nós podemos aprender com ele Um homem que nunca teve nenhum escândalo Na sua vida Um exemplo de pai Um exemplo de líder Ele pregou para 210 milhões de pessoas Em 185 países ao redor do mundo Esse homem Billy Graham Foi conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos Inclusive Kennedy O dia foi lhe convidado Para ele se candidatar A ser presidente dos Estados Unidos Pelo estado que ele tinha na nação E o amor da população Que nutriam por ele E o que ele disse acerca disso Ele disse No momento Não pretendo baixar de categoria Porque estou num lugar Maior do que presidente dos Estados Unidos Nesse momento eu sou embaixador de Deus Na terra Como pode um homem Negar se candidatar Ao cargo do presidente dos Estados Unidos O topo A nação mais cobiçada Um homem de Deus Um homem de oração Um homem que compreendeu O Senhor atendeu-se uma oração O que ele quiser Mostra-me tua graça Não falir Mostra em mim a morte Tua vida Mostra em mim a dor Tua alegria Na fraqueza O teu poder Que comigo aqui